O modelo de substituição de importações implementado em grande parte dos países da América Latina no período pós-guerra acelerou um processo de industrialização que estava destinado a satisfazer quase exclusivamente as necessidades do mercado interno. O papel ativo do Estado tem uma importância decisiva nesse processo, investindo em obras de infraestrutura, expandindo os serviços públicos, produzindo bens. No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Um exemplo nesse sentido é o programa de privatizações das empresas públicas que, com diferentes ritmos, se impõem em todos os países latino-americanos. Não se trata de um Estado ausente, mas sim de um outro Estado submetido às exigências do mercado. O neoliberalismo real é muito diferente do neoliberalismo utópico. E o Estado neoliberal não é um Estado mínimo. É um Estado ativista, é um Estado militante. Só que as formas, os padrões de articulação entre Estado, capital e sociedade é que se alteraram. Isso não pode ser lido meramente como um processo de redução do lugar e do papel do Estado. Tem que ser entendido como uma redefinição do lugar e do papel do Estado no processo de acumulação do capital e de dominação capitalista. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, sub-priorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantelar a proteção aduaneira, desmantelar as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Desmantelar a proteção aduaneira, desmantelar as instituições públicas. Desmantelar a proteção aduaneira, desmantelar as instituições públicas. da forma que aparelho de celular, carro financiado, televisores de 50 polegadas e outros produtos. Sem contar que o primo rico da história, o sistema financeiro, é o grande beneficiário sem produzir nada, além de acumular papel pintado e moedas plásticas. As florestas, os oceanos, os rios, o subsolo e até mesmo o ar são disputados por grupos privados como commodities a serem negociadas pelas bolsas de valores mundo afora. Imagine, cidadão, que o ar que você respira agora no raso da Catarina pode estar sendo vendido em Singapura. Ou as águas do Rio Amazonas, que há milênios correm no mesmo leito, passarão a ser chamadas de Blue Gold, Ouro Azul e passariam a propriedade de meia dúzia de empresas que vão tentar te convencer de que a água paga é melhor do que o livre acesso à água para todos. Ao denunciar a quebradeira do Estado nos anos 90 do século XX, demonstramos que todo o patrimônio formado a partir de um sacrifício coletivo, seguindo a tendência de uma época, foi privatizado a preço de banana. Queremos com esse filme deixar aberto um debate sobre o futuro, no qual consideramos as grandes manifestações que aconteceram no Brasil, sobretudo desde 2013, como um termômetro das demandas da sociedade. O neoliberalismo no mundo e no Brasil a partir dos anos 90, ele é uma vingança da economia sobre a política. O que acabou acontecendo com esse esvaziamento da política e da democracia é o predomínio do capital. A política passa a refletir os interesses do capital. E nessa etapa do capitalismo, do capital financeiro. Verdade? Então, esse que eu acho que é o pano de fundo que está por trás disso tudo. Para isso, você teve que enfraquecer o Estado. O Estado do Brasil, por exemplo, nos anos 90, nós tivemos uma fragmentação do Estado, tanto financeira, pelo excesso de dívida, quanto material. Nós privatizamos tudo. A entrada do neoliberalismo no Brasil é anunciada por Fernando Collor de Mello, com uma frase que é muito curiosa. O automóvel brasileiro é uma carroça. O que era a glória da industrialização brasileira, que era ter logrado o êxito na produção de veículos automotores, é desqualificada por Collor de Mello. Ele nega a importância do desenvolvimento industrial. Fernando Henrique Cardoso é muito mais sofisticado. Ele não faz esse tipo de discurso. Ele faz um outro discurso. O Brasil tem que se inserir dentro das tendências mundiais. A tendência mundial é a globalização. Exportar é a solução para o Brasil. O Brasil precisa virar, voltar a ser uma economia exportadora, forte economia exportadora. Isso é levado às íntimas consequências associadas com a ideia da privatização. Foi ocupando cada poro do Estado brasileiro. Quando eu fui para o governo federal, eu fiquei muito impressionada com isso. De perceber que na máquina do Estado, você tinha aqueles moços biotipo da escola de Chicago. Cabelo escovinha, Cooper de manhã, fortes, com uma cabeça absolutamente feita, que desconhecia completamente a sociedade brasileira. Lembra da época do Collor, que ele punha aquele elefante? Era uma propaganda de que o Estado era um elefante pesado, perdulário, ineficiente, que gastava muito dinheiro. E a ideia era de que o mercado tinha solução para tudo. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. É, um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização. Porque o Brasil não pode ficar para trás. A mídia tem um papel fundamental nesse processo, porque a mídia, a mídia os meios de comunicação em geral, lá para o senso, quer dizer, é televisão, é rádio, é cinema, é internet, tudo isso tem uma influência enorme para formar a opinião das pessoas. E a mídia naquela época teve um papel importante, inclusive no ataque àqueles economistas que alegavam que aquela política neoliberal seria prejudição ao desenvolvimento brasileiro, chamando esses economistas de dinossauros. e a mídia se esforçou nesse sentido de uma forma extraordinária, justamente por causa dos seus vínculos com os grandes interesses econômicos. E os grandes interesses econômicos brasileiros hoje no Brasil, no Brasil, instalados no Brasil, são multinacionais. E os nacionais, muitas vezes, também estão vinculados a eles. O povo brasileiro perdeu o controle sobre suas principais riquezas, que foi o minério, que foi os transportes, e também, que pouca gente se lembra, a venda de 40% das ações da Petrobras, pertence a acionistas capitalistas, que a maioria deles moram nos Estados Unidos, porque o que interessa é a contabilidade das empresas. A privatização das telecomunicações é uma privatização do espaço eletromagnético. A privatização do setor elétrico é, num certo sentido, a privatização dos nossos rios. A privatização das grandes mineradoras é a privatização de parte do nosso território. Quer dizer, territórios controlados pela Vale do Rio Doce, por grandes empresas mineradoras, hoje são distritos privados. E tem a dimensão da perda de elementos fundamentais da soberania nacional transferidos para o setor privado e, em boa parte, setores internacionais. Foi um processo de desconstrução do Estado. Não foi uma reorganização, houve um planejamento estratégico, na verdade, foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. Nesse sentido, nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo... a experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que, naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E, em grande parte dessa transferência, significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos, simultaneamente a essa privatização, uma redução de meio milhão de postos-trabalhos. Essa é uma estratégia americana que faz do princípio que, num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. O neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então, é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? A Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. A partir de 1969, a empresa tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo e foi estratégica para os planos de industrialização do país. A Vale foi privatizada em 1997 por um valor irrisório em relação ao seu patrimônio e ao seu potencial. Naquela época, já se tinha notícias da Reserva Mineral da Serra Sul, em Carajás, onde se estima haver 10 bilhões de toneladas de minério. Hoje, este é considerado um dos maiores projetos de extração da empresa, chamado de Projeto S11D. Houve forte resistência de trabalhadores, sindicatos e da sociedade civil, que chegaram a conseguir por diversas vezes na justiça o adiamento da data do leilão. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de dólares naquela época. Menos de um ano depois da venda, o faturamento da empresa foi superior a 10 bilhões de dólares, ficando nítido que a resistência à privatização tinha fundamentos. Uma empresa estatal olha vários outros aspectos que uma privada não pode olhar, não cabe a uma privada olhar. Não é pecado ela não olhar, não lhe cabe olhar isto. A empresa estatal tem esse objetivo maior de olhar o conjunto do país, onde ela possa colocar os seus recursos ou as suas expertises de forma favorável para o país. Ela tem que olhar também para a questão da industrialização associada aos seus projetos. No caso, era uma obrigação da Vale fabricar trilhos aqui e projetar vagões para o Brasil, locomotivos. Estimular o desenvolvimento direto de uma indústria ferroviária própria. Ter esses cuidados. A estatal tem que ter esses cuidados. O caso das ferrovias afetou também a logística da população, porque praticamente nós que tínhamos uma malha de transporte público ferroviário, hoje se reduziu a dois ramais e ainda com dois ou três comboios por semana. Nós precisamos construir uma rede ferroviária em todo o país para, no fundo, beneficiar a população que possa ter alternativa de transporte, para beneficiar a população para diminuir o custo do frete dos bens que circulam aqui. E, para isso, precisa ter investimento de todo o povo, independente se aquilo vai dar lucro ou não. Hoje, eles privatizaram todas as ferrovias e os únicos ramais que as empresas privadas estão fazendo é para construir para exportação. Exportação de minério de ferro, exportação de soja. De novo, a ferrovia não é para beneficiar o povo. O saldo da privatização do setor elétrico foi desastroso para todo o Brasil. Um exemplo surreal foi a privatização da Light. Já em 1979, o governo da ditadura comprou a Light da Brascam Limitada dois anos antes do contrato de concessão acabar, quando a empresa passaria o controle do Estado brasileiro sem ônus. No entanto, ela foi comprada por 380 milhões de dólares. 17 anos após a estatização, em 1996, a Light foi privatizada. O então ministro do Planejamento, José Serra, orgulhoso declarou foi o maior leilão do país. No contrato, havia a absurda previsão da piora dos serviços, com autorização do aumento do número de blackouts e apagões. Como em quase todos os processos de privatização do setor, antes da venda, houve o reajuste das tarifas de energia. No caso da Light, foi de 58%. E o pagamento com as chamadas moedas podres. Além da utilização de empréstimos do BNDES, com recursos retirados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, do Fundo de Garantia, FGTS e do PIS-PASEP. Não faltam casos desse desmonte do setor energético em todo o país. A condução da privatização do setor elétrico brasileiro foi absurda. E, como na geração não foi feito investimento e também muito pouco na transmissão, na hora que a economia cresceu um pouquinho, que foi o ano 2001, entrou em colapso. Não havia capacidade instalada para atender a demanda e faltou energia no Brasil. No Brasil, houve um racionamento mano-militar. As famílias foram obrigadas a reduzir seu consumo sob ameaça de desligamento. E a Light apagou o Rio de Janeiro. Isso foi logo no primeiro verão após a privatização. O que mostra o insucesso da privatização. Se o estado ia mal, sem ele, pior ainda. As reclamações quanto à má qualidade dos serviços, apagões e acidentes, são comuns em quase todos os estados. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, após trocas de acusações entre as empresas, responsabilizou pelos incêndios em galerias e explosões em bueiros, tanto a Light como a concessionária de gás canalizado segue, também privatizada, em 1997. A privatização no Brasil começou pela distribuição. Seguiu na transmissão e a última a ser atingida foi a geração. A barragem interrompe a passagem da água. E isso só pode ser uma função do estado, dado a sua intervenção física, não só no sistema físico, como também social. Porque a área é, às vezes, utilizada para várias outras coisas e populações são atingidas. Então, o papel do estado na geração elétrica se torna mais flagrante. A ideia do monopólio natural devido a essa forma de geração. É uma história muito triste, no caso da energia elétrica. Porque o Brasil que tinha, na hidroeletricidade, a grande componente da matriz energética brasileira, que era, do ponto de vista mundial, economia de grande porte, o Brasil tinha a matriz energética melhor do planeta, ainda é muito boa, mas perdeu muito metendo seus pés pelas mãos. E se meteu os pés pelas mãos de tal maneira que o Brasil que tinha uma das tarifas de energia elétrica mais baixa do planeta, hoje, já tinha uma das mais elevadas do planeta. FURANDO E FURANDO 200 metros, 500 metros, 2 mil metros, 5 mil metros, até jorrar o petróleo. FURANDO 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 Quando o neoliberalismo, a onda neoliberal, atingiu o Brasil, da qual resultou a revisão constitucional de 98, a joia da coroa das privatizações brasileiras, das empresas estatais brasileiras, era a Petrobras. Uma empresa estatal que tem não só conhecimento e competência e experiência, mas uma vontade nacionalista de descobrir recursos energéticos brasileiros, sendo a energia um assunto de segurança internacional. Esqueceram-se aqueles que formularam essa política e essa estratégia do significado que a Petrobras tem para o povo brasileiro. Independente de condição social, econômica, visão política, até ideológica, Petrobras é uma empresa, diferentemente das outras estatais, que provieram da estatização de empresas privadas e estrangeiras que haviam no Brasil, Petrobras não. A raiz da Petrobras é o petróleo é nosso, a raiz da Petrobras é essencialmente nacionalista, está na raiz do nosso povo. Então a Petrobras não só o povo brasileiro entende isso, como considera a Petrobras também uma reafirmação da nossa autoestima, como um povo competente para realizar, planejar, projetar e operar grandes projetos de engenharia e de desenvolvimento nacional. A Petrobras é a maior empresa brasileira em patrimônio, é a maior empresa em conhecimento. Nós somos o cérebro mundial dos nossos engenheiros de como conseguir tirar o petróleo a 7 mil metros debaixo do mar, no chamado pré-sal. Somos os únicos que acumulamos conhecimento científico nessa área. Nós somos a empresa de maior potencial de exploração, porque teoricamente todo o petróleo pertence à nação. O Fernando Henrique, como é uma empresa grande e era a pérola da coroa, ele tentou privatizá-la e transformá-la numa empresa comum. Inclusive mudando o nome, né? A Petrobrax, porque eles diziam que os gringos não conseguiam pronunciar o Brás com Ré. Olha o nível de mediocridade dessa nossa burguesia subalterna, da qual o Fernando Henrique foi o seu principal porta-voz e representante. Mas por ela ser tão grande, não deu tempo eles seguirem o caminho natural da privatização. Eles tentaram pela venda das ações, tentaram pela quebra do monopólio. E isso conseguiram. A Petrobras é o que é, porque teve a reserva do mercado interno para si. Não foi por nenhuma outra razão. É porque tendo o mercado interno para si no negócio do combustível, ela pôde o quê? Acumular recursos, competência, visão de futuro, departamento de geologia e poder se converter na empresa que se converteu. Entretanto, reparem que a privatização em casa da Petrobras, o que é que ela fez? Cortaram pernas da Petrobras. Cortaram a perna petroquímica da Petrobras, cortaram a perna dos fertilizantes da Petrobras. Que essa é uma projeção da ideia de ir descaracterizando a Petrobras como uma empresa ligada ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais. A privatização das telecomunicações foi um crime contra o Brasil. E muito pouco compreendido. O Brasil tinha quatro satélites. O Brasil tinha toda uma rede de comunicação própria. O Brasil tinha os cabos que nos conectavam com o mundo. E isso foi entregue a preço de banana exatamente para os Estados Unidos. Então, esse é só um exemplo, entre tantos, como naquele momento que nós tínhamos que certamente reestruturou o sistema telebrais, sem dúvida alguma. Mas o modelo adotado foi um modelo completamente antinacional, um modelo que transferiu o controle das comunicações brasileiras para fora do país, um modelo que tornou as comunicações brasileiras exportadoras líquidas de capital, que não era, um modelo que destruiu o parque industrial tecnológico que o Brasil tinha em cima das telecomunicações. O sistema telebrais recebeu fartos investimentos a partir de 1996 e, após ser desmembrado em 12 empresas, foi a leilão em 1998. Dois dias antes da venda, havia 100 ações movidas em todo o país contra a privatização. No dia do leilão, manifestantes e policiais entraram em confronto nas imediações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com um saldo de 11 presos, 48 feridos e a entrega do sistema de telecomunicações brasileiro ao capital privado. A telebrais foi comprada por empresas italianas, portuguesas, espanholas e norte-americanas. O que era bom para eles não era bom para o Brasil. Em 2013, a empresa espanhola Telefônica divulgou um balanço de sua receita global em que apontava as operações no Brasil como as que davam o maior faturamento à empresa. Os lucros obtidos no Brasil pela Telefônica servem para sustentar a expansão de sua matriz na Europa. Se pensou inicialmente que a privatização, ela traria concorrência para o setor, poderia trazer a qualidade dos serviços, redução dos preços. Então, a ideia da privatização que o consumidor tinha e todos nós da defesa do consumidor era justamente isso, que nós pudéssemos trazer qualidade de vários serviços para os consumidores e também poderíamos ter acesso a bens e serviços que até então não era possível. Mas o que se observou pós-privatização e logo depois de alguns setores é que os preços subiram num nível muito elevado. A prometida concorrência não foi possível até o momento. Nós temos setores como Telefonia, nós temos pouca concorrência. A rigor, você tem a expansão, a melhoria e até baixos preços de serviço e competição em cerca de 300, no máximo 400 municípios brasileiros, que é onde está a renda concentrada, onde você tem efetiva atividade econômica. Na maior parte do país, onde a atividade econômica é baixa, a renda é baixa, você tem um operador monopolista, que no caso hoje é a Telemaroi, que pratica, a partir daí, preços de monopólio. Aproveita e pratica preços de monopólio. As agências reguladoras, a ANEEL, a ANATEL, a ANP, a ANVISA e agências estaduais foram criadas no Brasil como parte do pacote das privatizações. Houve a paralisação dos investimentos e o desmonte das empresas públicas propositadamente, com o objetivo de justificar a necessidade de privatizar. E as agências foram apresentadas como guardiãs do interesse público. Hoje, se constata que elas muito pouco fazem na defesa dos interesses dos usuários dos serviços. Elas foram pensadas justamente para trazer ali uma certa independência, para poder agir de forma independente, mas o que se vê é a captura dessas agências. Hoje, elas são capturadas, elas têm ali o comando do próprio governo, e, portanto, elas não são independentes e não podem fazer um trabalho que pudesse realmente equilibrar o mercado. As agências reguladoras foram pensadas para permitir o capital vir para os países como o Brasil. Elas são um instrumento do neoliberalismo. É o caso da ANP. A ANP, a NEO também, elas são empreendimentos que visam favorecer as condições do capital. Eu não acho que elas tenham um papel que deverão ter público. Elas são, inclusive, inúteis. Ela é melhor que a Petrobras cuidasse do petróleo e não houvesse leilão nenhum. A privatização não ocorreu apenas pela venda do patrimônio material do Estado. A lógica privatista fez dos serviços públicos uma riqueza ser privatizada. As pessoas, quando têm um filho doente, elas estão mais ou menos dispostas a pagar qualquer coisa, raspa a gaveta e consegue. Então, quando você privatiza esse tipo de serviços e torna eles com objetivo lucrativo, você deforma todo o processo. Na saúde, tinha dois projetos, para mim, em disputa. O projeto da reforma sanitária, construído nos anos 80, que estava colocado, que está colocado, de uma certa forma, apesar de algumas mudanças já, na Constituição de 88 e nas leis orgânicas, e o projeto privatista. E o projeto privatista torna-se hegemônico. Em dois anos, foram fechados 11 mil leitos públicos e criados 8 mil e poucos leitos privados. A implementação do SUS foi muito incipiente, o subfinanciamento, a não realização de concurso público, a precarização do trabalho, a terceirização, enfim, o abandono da bandeira da reforma sanitária. Uma mentira do tamanho de um elefante. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Lembre-se, cidadão, no processo de privatização dos anos 90, eles te prometeram que o dinheiro seria investido em saúde e educação. Olha o que aconteceu. Hoje, o Brasil está entre os piores índices em saúde e educação, na maioria dos rankings internacionais. As políticas que ainda mantêm o núcleo do público, estatal, etc., como o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o Sistema Educacional, por exemplo, são núcleos importantes, eles foram varridos de alguma forma, foram atravessados de alguma forma pelo setor privado. Eu cito um exemplo que tem a ver com os anos 90, neoliberalismo e privatização. um negócio chamado organizações sociais. Organizações sociais são recomendações do Banco Mundial, do documento de 1993 e que foram aplicadas no Brasil em 1997. O que é uma organização social? É uma organização privada que recebe dinheiro público. Ela não precisa fazer concurso público, não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada. E isso, hoje em dia, a gestão da saúde, da assistência social, da cultura, está atravessada por essas organizações sociais. Então, eu te dou um exemplo. O Sistema Único de Saúde tem um milhão de funcionários. 70% dos funcionários são ou terceirizados ou fazem parte de organizações desse tipo. eu pergunto, é possível você ter uma gestão pública e eficiente se 70% dos funcionários são privados? A Organização Mundial do Comércio apontou, no ano de 2000, o setor da educação como o setor mais lucrativo para quem quisesse ter retorno rápido. E daí, em diante, nós tivemos, sim, ali um processo brutal de privatização. As matrículas, no ano de 2013, por exemplo, no ensino superior, especialmente o ensino superior, mas não só. As matrículas, 90% praticamente, num ano, foram no setor privado. O professor, por exemplo, hoje é tratado como um entregador de conhecimento. E quem pensa o conteúdo, o método e a forma de educar são institutos privados. Instituto Ayrton Senna, Telecurso Segundo Grau, Pitágoras, Instituto EQI, institutos privados, Associação Brasileira do Agronegócio tem um investimento enorme nas regiões onde o agronegócio está mais avançado, ensinando as crianças a que o agronegócio é a salvação do Brasil. Eu li uma redação de uma criança que é, na verdade, lavagem cerebral e que essa criança diz agronegócio, milhões de empregos, agronegócio, autossustentabilidade, agronegócio, comida para o mundo. Então, este pensamento, além de privatizar o patrimônio e a educação ser um grande negócio hoje no Brasil, está se privatizando a concepção de educação já na educação básica. durante os governos neoliberais na década de 90, praticamente todos os países que estavam com governos neoliberais, incluído naturalmente o Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso, privatizaram dentro do sistema educacional uma dimensão que na política educacional deve ser fundamentalmente pública em qualquer sistema democrático, que é a definição do conhecimento oficial. ou seja, o que se ensina nas escolas e como se ensina passou a ser um problema de comissões de especialistas e técnicos, muitas delas internacionais e muitas delas sob o controle e a tutoria do Banco Mundial, por exemplo, que começaram a definir os parâmetros curriculares a partir dos quais se definia o que devia ser ensinado nas escolas. o que deve ser ensinado nas escolas em qualquer país do mundo é um problema de deliberação pública, um problema que atinge a sociedade, não só aqueles que estão dentro da escola, mas também os que estão fora da escola. Deve ser um problema de deliberação e de construção coletiva. É fundamental para qualquer povo que quiser caminhar com suas próprias pernas é que tenha o controle da sua cabeça. O controle da cabeça é o conhecimento. Seja o conhecimento universal aplicada à libertação do ser humano, seja o conhecimento tecnológico, ou seja, como fazer mercadorias de forma mais rápida e mais barata para que todo o povo tenha acesso. Então, o Estado tem que fazer pesados investimentos com dinheiro público, ou seja, é como se o Estado dissesse assim, ó povo brasileiro, vou pegar 100 reais de cada um, vocês não tomem conta, mas esses 100 reais eu vou aplicar em pesquisa, em doutor, em escola, em universidade, em laboratório, em supercomputadores, que é para nós pesquisar modos de construir novas mercadorias que a médio prazo vai voltar para você como benefício em ser coisas mais baratas, em ser coisas que possam universalizar o acesso a toda a população. Tem coisa mais estúpida no Brasil do que nós termos ainda 14 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever? que hoje tem tecnologia para você, em 65 aulas, aprender a ler e escrever. Por que a empresa privada não aplica? Porque não dá lucro. A questão da habitação, quando nós estamos falando de cidades e não do campo, da zona rural, ela é uma questão urbana. Ninguém mora dentro da casa, as pessoas moram na cidade, ou seja, você tem que ter sua casa conectada à rede de água, à rede de esgoto, à energia elétrica, à iluminação pública, à escola próxima para os seus filhos, o abastecimento, o transporte que te leva aos lugares. Então, nós estamos falando, quando falamos de habitação, de um pedaço de cidade. Muito bem. E esse pedaço de cidade tem preço. O preço, ele não se deve propriamente à unidade de habitação, ele se deve muito mais à localização. Então, o negócio da cidade é esse. O negócio da cidade é o preço da localização. e isso, que a gente dá o nome de renda imobiliária, é disputado, é uma luta surda pela disputa de rendas imobiliárias na cidade. Os pobres, eles são excluídos dessa disputa. Quando o dinheiro aparece, os capitais tomam conta das cidades. Como disse o David Harvey, follow the money. Eles vêm aonde tem dinheiro e as cidades foram tomadas literalmente de assalto. Por obras absolutamente discutíveis. por que são despejadas 1.500 famílias quando, pela Constituição brasileira, o direito à moradia é absoluto, foi colocado pela Emenda 29, e o direito à propriedade não é absoluto. Ele é relativizado pela função social da propriedade. Por que? Há uma conjugação entre capital imobiliário e capital de transporte que, no caso de algumas cidades, é agravado pelo fato que os transportes são um monopólio privado. Os transportes públicos, paradoxalmente, não só públicos, são privados e, portanto, seguem a lógica da valorização do capital no setor de transporte. São raríssimas as experiências no mundo onde você tem transporte público de massa privatizada. a Argentina privatizou na década de 90 e reestatizou agora. A Margaret Thatcher, no auge dos anos 80, não privatizaram o sistema de manutenção do metrô, mas não privatizou o metrô de Londres. Aqui, nos anos 90, nós fomos além da Thatcher. Está certo? Ou privatiza ou faz concessão. Concessão para o setor privado. O setor privado quer lucro. Em alguma medida, isso tem a ver com o fato que, de 1994 até hoje, as tarifas de transporte urbano, por exemplo, em São Paulo, subiram o dobro da inflação. O passe livre é possível? É. Em determinadas condições, é possível. E ele é um dado de uma utopia muito importante. Muito, muito importante. Porque, como o Milton Santos já falou, o jovem, ele vive um exílio na periferia. O que é o exílio na periferia? É o cara que não pode sair de lá. Porque ele não tem transporte ou porque ele não tem dinheiro para o transporte, se o transporte existe. O que se espera de um jovem que mora num bairro onde ele não tem equipamento esportivo, cultural, artístico e ele não tem mobilidade? Ele é exilado. Essa questão não me parece que foi realmente abraçada pelo Estado. Aí vamos dizer por quê. Porque essa preocupação dentro da máquina pública em todos os países apareceu junto com as reformas neoliberais. Elas coincidiram. As reformas neoliberais começou a ter uma competição internacional pela atração de empreendimentos poluentes. Nós começamos, por exemplo, a oferecer a possibilidade que nas periferias da cidade do Rio de Janeiro a gente recebesse uma siderúrgica recusada na Alemanha. Uma tecnologia que todos sabiam que era obsoleta, era arriscada, as populações que moravam na área de implantação dessa siderúrgica protestaram, tentaram se fazer ouvir na grande imprensa inutilmente. Depois de seis anos, se não me engano, a primeira grande explosão que não pôde ser deixada de aparecer na grande mídia, aí começa a se discutir que seria melhor a gente investir em tecnologias inteligentes, nós também não gostamos das tecnologias sujas da siderúrgica, mas o fato é que essa siderúrgica foi atraída como uma grande vitória que ia produzir emprego, renda, etc. E o que tem produzido é males à saúde da população local e problemas, inclusive, econômicos, parece que estão procurando algum comprador para esse tipo de tecnologia. Infelizmente, nos últimos anos, os bens naturais da terra, da água, das florestas, estão sofrendo uma ofensiva do capital internacional, que, inclusive, para se proteger da crise no Hemisfério Norte de 2008, correu aqui para o Brasil para se transformar em patrimônio e escapar da crise e se preparar para um novo ciclo de expansão no capital para, então, eles se apropriarem da renda extraordinária que os bens da terra sempre geram para os capitalistas. Então, nos últimos dois, três anos, pelo que passou pelo Banco Central, mais de 200 bilhões de dólares de capital financeiro especulativo veio ao Brasil e se transformou em terra, em usina de etanol, em usina hidrelétrica e, inclusive, se apropriando da atmosfera. Que eles fazem esses cálculos agora de quanto oxigênio cada hectare de floresta tropical emite na atmosfera, transformam isso num título e vendem nas bolsas da Europa como crédito de carbono para as empresas que emitem muito carbono nas indústrias poluidoras. e ganham dinheiro até com a especulação desses títulos. Já tem duas empresas que fizeram isso com áreas indígenas do Acre. E isso leva um perigo muito grande porque os brasileiros perdemos a soberania sobre o nosso maior patrimônio, que é a terra, a água, a biodiversidade do nosso território e agora até sobre o nosso ar. A defesa da economia nacional que o Lula fez só foi implementado porque tinha esses bancos pelo Banco do Brasil, pelo BNDES e pela Caixa Econômica, por que isso não pode ser feito na Europa? Porque, primeiro, que os europeus acabaram, abriram mão da soberania monetária com a União Europeia. Em seu lugar, a maior parte dos bancos públicos foram desmantelados. A Irlanda, para sair da crise, já renacionalizou, reestatizou seus bancos. O que aconteceu nas Américas nos anos 90 não era coisa de terceiro mundo. a crise se aprofundou em 2008 nos Estados Unidos. Em seguida, o sonho da casa própria esfarelou-se também na Espanha, virou pó. Depois, foi a vez de Portugal e, finalmente, quebraram a Grécia. a primeira coisa que eu diria a você que me assusta muito é a desconstrução da identidade brasileira. Em segundo lugar, é, de forma associada, é a ausência de um projeto nacional. Eu não consigo perceber um projeto educacional claro explicitado. Como eu tampouco consigo perceber um capítulo cultural explicitado, como não há um capítulo industrial explicitado. Se você disser, eu perguntar hoje, por onde a industrialização brasileira pode prosseguir? Saiu de pauta, vou ter uma discussão. Então, há um processo ideológico, acho eu, assustador, pelo qual nós estamos renunciando à ideia do Brasil ser. Como é que nós vamos superar essa crise, então? Só tem um caminho. É, quando eu voltar, ter luta social que gere um reascenso do movimento de massa na rua. Essa energia das ruas vai obrigar a esquerda voltar a discutir, se preparar e debater um projeto de nação. Um projeto de nação não capitalista, não naqueles formatos da década de 50, um projeto de nação dirigido pela burguesia. Um projeto de nação no sentido de organizar a economia para atender às necessidades da população. Não se trata de ter esperança, se trata de fazer mobilização e conquistar. Se nós ficarmos esperando o Estado se transformar, ele não vai se transformar. Ele vai continuar sendo do jeito que ele é, conservador, como ele foi concebido por quem o concebeu. A sociedade se move com a participação dos trabalhadores. Nós só teremos serviços públicos de qualidade, gratuitos, de transporte, saúde, moradia, educação, com pressão popular. Os movimentos de junho demonstraram isso. Nós queremos um Estado que seja um Estado voltado para os interesses da população. não um Estado voltado para os interesses do mercado, por exemplo. E a mobilização dos trabalhadores é essencial para que esses Estados sejam um Estado plural e não um Estado exprudente. o processo de privatizações é apresentado à opinião pública como algo irreversível. As lutas populares, que em alguns casos foram extremamente sangrentas, já demonstraram que isso não é verdade. As privatizações selvagens foram revertidas, como por exemplo na Bolívia, com a privatização da água e do gás e na Argentina, com a privatização do petróleo. Até a Islândia, um país que quebrou inteiro porque seguiu o receituário neoliberal de Washington, reverteu o processo de privatizações e voltou a se desenvolver. Quando pensamos a história, nos voltamos para o futuro. Ao mostrar o processo de privatizações que ocorreu nos anos 90, estamos discutindo o Brasil que queremos construir. Um país livre e independente, que respeite o meio ambiente, as diversas culturas, os saberes ancestrais e todos os povos. Não queremos um projeto de desenvolvimento dependente e irresponsável que vai gerar mais fome e pobreza para o povo e uma insuportável acumulação de riqueza para poucos. Queremos ser cidadãos e não consumidores. Sermos os sujeitos da história. Não somos números, somos gente. Como disse o professor Milton Santos, a qualidade dos serviços públicos é que assinará a carta de alforria dos moradores, em especial os jovens que vivem o destino do exílio na periferia. Este é o momento. O que é o tempo. O que é o tempo. O que é o tempo. O tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.